O carro zero quilômetro e o seminovo com cara de novo. Na Samuel Veículos, o destaque fica para a valorização do seu usado e também as máquinas importadas. Continuando as nossas dicas aqui da Samuel Veículos pra você, e eu quero apresentar um seminovo. É praticamente um carro zero, um seminovo com cara de novo. Essa é a nossa proposta. Tô falando pra você de uma picape. Volkswagen Amarok Highline é a top de linha. E o que significa essa top de linha? Ela já vem com tração 4x4 de fábrica, ela vem com controle de tração, com GPS, bancos em couro, carro automático, simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui é um carro 2016 com apenas 13 mil quilômetros. Ela tem inclusive, ó, de fábrica, rodas 19. O que é opcional nas concorrentes, essa aqui já vem o pacote de fábrica. Esse carro já está também com capota e protetor de caçamba. Ou seja, um seminovo que vale a pena. Uma picape 2016 com apenas 13 mil quilômetros. Fica aí pra você essa super dica da Samuel Veículos essa semana aqui na Todo Ouro. Mais uma dica agora pra você. Nós vamos falar agora de veículos importados. Você encontra também importados aqui na Samuel Veículos. Quero apresentar pra você essa BMW. É uma X1 1.8i. Um carro simplesmente fantástico. Falou em BMW, dispensa comentários. Vamos fazer uma apresentação desse carro. Esse carro é único dono, todo revisado, com interior creme. É um luxo, é um gramur, é um carro diferenciado. Um carro que está com quatro pneus Hankook zero quilômetro. Ele acompanha a marca. É um carro simplesmente maravilhoso. BMW pra você aqui na Samuel Veículos. É uma dica pra você essa semana aqui dentro do programa Todo Ouro. Pra você que procura um carro com design esportivo, mas com pota-malas mega espaçoso, a dica Samuel Veículos é esse Focus 2015. Um carro completo. Um carro com 34 mil quilômetros rodados, motor 2.0 e power shift. Um carro completo com airbags, freios ABS, controle de som no volante, bluetooth, atendimento de telefone no volante, banco de couro, roda de liga leve, farol de neblina, sensor de ré e um motor de 178 cavalos. E detalhe, na Samuel Veículos, o melhor preço do mercado. E detalhe, na Samuel Veículos, o melhor preço do mercado.